Galera, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu sei que nem todo mundo vai ficar feliz, a gente tá falando de um passe de batalha da Marvel. Tem gente que não gosta da Marvel e, ok, sinceramente, eu entendo qualquer tipo de reclamação nesse caso, né? Um passe de parceria, muitas pessoas não vão gostar, mas, cara, eu tô cagando nesse momento, porque eu tô muito feliz. E, cara, a gente já tem tudo, a gente tem localizações, a gente tem o passe de batalha, a gente tem o trailer. É, ontem as informações foram reveladas na D23, como já esperado. E eu vou começar aqui pelo trailer, eu ainda não assisti, eu vou assistir aqui agora com vocês pela primeira vez. Vamos lá, vamos lá, e depois a gente fala sobre o resto. O nome da temporada é Destino Apocalíptico. Que nome maravilhoso, vamos lá. É, já começa aqui com esse chapéu aqui, isso aqui é do Lorde Chamuscado? Lorde da Ferrugem, na verdade, ele próprio, é o capacete dele. Vamos lá, cara, vamos assistir, né? Ah, o poderoso aí. A skin tá linda, viu, cara? Exatamente como a gente acreditou. Ah, moleque, que que é isso? Caramba, velho. Os X-Men chegando aí. Ah, caramba, que que é isso, velho? Olha o castelo aí. Eu falei do castelo, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Que trailer, meus amigos. Gameplay. Mano. Eu tô pirando. Aguempu. Cara, tá bonito os locais, hein? Mistério. Cara, eu gosto muito do mistério, velho. Eu gosto muito do mistério, é um personagem que eu gosto muito. Máquina de combate. Que coisa incrível, gente. E o Doutor Doom. Ó. Shuri ali também, né? Gente, gente, gente. Eu não poderia ser uma pessoa mais feliz. Meus amigos, o que foi isso? Vamos lá, vamos por partes aqui. Ó, de começo a gente tem aqui o capacete do Lorde da Ferrugem, como eu já falei. Né, o Doutor Destino, todo poderoso, chega pra extrair os poderes da caixa de Pandora. Exatamente como a gente já vinha comentando no canal, né? O objetivo era esse. Era absorver esses poderes pra ficar mais poderoso. Esse cara vai virar aí praticamente um deus. Quem vai derrotar o Doutor Destino? Eu até tava conversando com o Matt DeBash, que é um cara que faz teorias lá no Twitter. E ele tava confuso com o fato do Doutor Destino ter derrotado o Megalodon, enquanto Jones e Valentia ainda estão aí, estão à solta. O Jones e a Valentia não seriam as maiores ameaças pro Doutor Destino? E cara, definitivamente não, não, esses caras não chegam nem perto do poder, velho. Quem é Jones e Valentia perto do Doutor Destino? Quem conhece esse personagem sabe que esse personagem é muito cabuloso, cara. Ele é muito poderoso, muito. E ele vai se tornar um deus aqui, igual ele já fez na Marvel. Ele tá aqui absorvendo os poderes da caixa de Pandora, toda essa energia. Tá tudo nele agora. Vai precisar de uma equipe muito grande pra desafiar ele, pra ter alguma chance. Exatamente por isso que a gente viu essa quantidade grande de heróis aí. Só que o Doutor Destino também tem seus aliados, né? A gente tá falando de Fortnite, a gente precisa dessa constante temática de um lado contra o outro lado. Duas equipes batalhando, né? O Fortnite inteiro, se você reparar, se baseia sempre nisso. Duas equipes se batalhando, é sempre isso. Vamos lá, seguindo, né? A gente tem aí, essa revelação aqui foi maravilhosa, né? É o Jones e Capitão América. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre as skins do passe de batalha. Nós vamos falar também um pouquinho sobre as localizações. Estão muito bonitas. Reparem que nós temos helicópteros, né? Provavelmente os chopas estarão voltando aí. Eu espero que sim, eu gosto muito dos helicópteros. E a gente tinha lá na temporada da Marvel, né? Doutor Destino aqui, né? Indo buscar um grande aliado, o Mistério. Esse cara também aqui não é pouca coisa, não. E eu fiquei muito feliz, eu gosto muito desse personagem. Olha só, o X-Jato ali. Olha lá. Provavelmente a gente vai ter esse X-Jato na gameplay também, né? Seria interessante. Talvez não, porque isso aqui é o trailer cinematográfico. Mas a gente poderia ter igual a gente teve os skinjets da Marvel, né? Que eles pousavam e tinha ali alguns botes lá, alguns NPCs. E a gente poderia ter alguma coisa do tipo. E a gente ter ali um X-Men como boss, né? E alguns capangas. Aqui a gente tem skins que a gente já tem, né, velho? Nós temos aqui a Vampira. Nós temos a Ramides também. O Cable. O Cyclops que já está na loja. Colossus, Jubileu. E aparentemente eles vieram pra loja por engano, tá? Eles vieram pra loja e depois foram removidos. Porque meio que era um spoiler. Era pra ser revelado no trailer. Mas é o primeiro pacote que já tá na loja aí. Cara, o embananado Wolverine. Mais um aliado aí. O castelo do Doutor Destino, né? De Latveria. E aí a guerra, né? Uma frost ali. Gwenpool. Muito legal. Muito legal, cara. Parece que vai ser melhor do que a temporada 4 do Capítulo 2, né? E aí nós temos os itens de gameplay, né? As garras da Shuri. Nós temos o escuro do Capitão América. As manobras do Tony Stark. Legal, cara, né? Os poderes do Tony Stark aí voltando. Uma coisa que muitos podem não ter reparado. Olha só, cara. Olha o trem ali atrás. O trem se movimentando. O trem tá de volta. O trem tá de volta nessa temporada. Eu particularmente também gosto. Cara, isso aqui é o trailer de gameplay. Será que a gente vai ter esse poder aqui do mistério? Isso aqui pode estar ilustrando só várias pessoas usando a skin, né? Mas seria legal, né? Você usar um poder ali e aparecer mais umas três cópias. E o oponente não saber qual que é. Ele atira pra eliminar as cópias. E você tá escondido entre elas. Cara, daria muito pra isso ser um item. Os poderes do Máquina de Combate também. E os poderes do Doutor Destino, né? Tá bem legal, cara. Pra quem tinha dúvida, né? Sobre o marketing da Marvel. Eu tenho um cara aqui nos comentários que falou. Pô, não tem nada disso de marketing não, tal. Essa temporada é um marketing do UCM, né? Adivinha quem tava apresentando a parceria do Fortnite com a Marvel? Um dos caras é literalmente o Kevin Feige. O cara é o presidente da Marvel, do UCM, né? O que esse cara tá aqui fazendo falando de Fortnite? O cara é o chefão da Marvel. E basicamente, esse é o passe de batalha. Eu tô muito feliz, meus amigos. Vocês não têm ideia da alegria que me dá olhar pra essa imagem. E eu fico feliz aqui por vários motivos. Primeiro, o tempo todo, durante toda a temporada, nós caminhamos pela direção certa. Tanto os vazamentos quanto as teorias, né? As possibilidades que a gente trabalhou aqui. E, cara, tá tudo batendo. Acho que a última teoria que eu fiz foi da gente receber uma skin do embananado Wolverine, né? Por causa daquela mochila. E tá ele aqui. Pra completar a minha alegria, pra minha alegria ser completa, você já sabe, cara. É só utilizar o código UNIVERSODS. Tá vindo um novo passe aí. Um passe de batalha Marvel. Quem vocês vão apoiar, cara? Quem vocês vão apoiar? Vamos apoiar aí o amiguinho que deixou você empolgado com as teorias. Que deixou você empolgado com a ló do Fortnite. Vou ficar muito feliz, cara. O UNIVERSODS, tudo junto na loja. Vou ser sempre muito grato pelo seu apoio, por valorizar o conteúdo que eu faço aqui. Mas seguindo aqui, analisando o passe de batalha. De fato, como a Lore tava dando entender, não seria um passe 100% Marvel. Mas ao mesmo tempo é, porque nós temos dois camaradas bem icônicos de Fortnite aqui. O Embananado e o Jonesy. Mas eles estão vindo caracterizados de Marvel. Eles não são personagens Marvel. Mas assim como a gente já tem alguns personagens assim, né? Pela primeira vez. Agora a gente tem personagens assim em passe de batalha também. Personagens Fortnite caracterizados de Marvel, velho. O Jones Capitão América. É interessante que essa pegada, inclusive, lembra um pouquinho do que a gente viu lá no filme do Deadpool. Quem assistiu o filme do Deadpool aí sabe. Eu não vou dar spoiler, mas eu imagino que todo mundo sabe que vai ter variantes, né? Personagens de outras realidades. E gente, isso é genial. Por que não fazer isso no Fortnite? Por que a gente não pode falar de uma realidade onde o Jonesy é um Capitão América? O Embananado é o Wolverine? Por que não? Seria essa pro Doutor Destino, pro Victor Von Doom, a realidade perfeita? Pra mim tá sendo, cara. Olha, nós temos outros personagens muito queridos aqui, né? Essa aqui também a gente já tinha comentado sobre essa possibilidade. A Gwenpool. Na verdade, não foi teoria não. Foi mais um vazamento, né? O capuz dela já está nos arquivos do jogo. Uma que se falou, que vazou, que nós comentamos aqui. Foi a Mulher Invisível. Ela não estará no passe de batalha. Na verdade, ela tá assim, cara. Olha ela aqui. Olha que incrível, velho, né? Como ela ficou linda. Não, não. Brincadeira, brincadeira. Mas eu não tenho dúvida que teremos alguma skin do Quarteto Fantástico chegando na loja. A Shuri também é uma que já tava pra vir há muito tempo. Ela teve destaque nas HQs Marvel Zero War. Então, em algum momento, ela também chegaria, né? Então, faz muito sentido a gente ter ela no passe. Nós temos aqui o Máquina de Combate. Eu acho que esse aqui ninguém esperava, mas ok. O Mistério é um que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Mistério, velho. Não é mais uma skin aí que eu gosto. E a Emma Frost, né? A Emma Frost, que até então não teve tanto destaque nos cinemas. Mas é uma personagem também muito importante, muito conhecida da Marvel. E como deixar de falar do poderoso, né? O Victor Von Doom, gigante ali atrás. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Aqui nós temos todas as skins, inclusive a skin extra. Então, sem mais mistérios. E eu já falei aqui sobre o primeiro motivo que me deixa muito alegre. O segundo motivo é o fato de eu ser muito fã da Marvel, caso alguém não tenha percebido. Olha só, tá escrito aqui, ó. Marvel, Marvel. Eu senti exatamente a mesma coisa lá na temporada 4 do capítulo 2. Eu lembro do meu entusiasmo. Quando a gente começou a ver os primeiros teasers, né? E começaram as especulações. Nossa, será que vai ter o Thor, a tempestade no passe de batalha? Será que são duas skins da Marvel no passe? A época que faria isso, eu colocaria duas skins da Marvel no mesmo passe de batalha? Acho que não, hein? Rolaram uns rumores assim. E mesmo eu acreditei que não. Certamente essas skins estarão na loja. Aí quando veio o passe, meus amigos, era o passe 100% Marvel. Eu fiquei muito feliz. E foi o empurrão que eu precisava pra começar a criar conteúdo de Fortnite. Porque eu não conhecia muito de Fortnite naquela época. Eu conhecia muito de Marvel. Minhas teorias eram todas tortas, cara. Tudo mais levando pro lado da Marvel. A maioria das teorias que eu fiz naquela temporada não se confirmaram. Mesmo assim, a galera gostou. A galera gostou das possibilidades que eu trazia aqui no canal. Muitos de vocês me seguem desde aquela época. Vamos viver esse momento de novo, cara. Mas agora tá mais tranquilo. Agora eu conheço mais de Fortnite. Agora dá pra fazer umas teorias mais pensando na lore do jogo. Cara, eu prevejo que se tem uma temporada que alguns malucos vão falar que eu tô passando pano pra Epic, é nessa temporada aqui. É impossível não gostar dessa temporada, cara. É o meu gosto. Mas eu já vou antecipar, né? Você é um baita de um reclamão, chorão, mimizento. Vamos falar de localizações? Basicamente, pelo que a gente viu no trailer aqui, a gente conseguiu ver quatro localizações. Eu peguei essas imagens aqui lá do Ian Zitz. Primeiramente, nós temos essa prisão aqui. Eu não tenho certeza se é uma prisão que já existe lá na Marvel. Parece que sim. A gente tem o símbolo da S.H.I.E.L.D. aqui. Então, parece ser uma prisão da S.H.I.E.L.D. Nós temos também aqui o castelo do Doutor Destino, né? Isso aqui é Latveria. Nós temos essa outra localização também, com o monumento do Doutor Destino. Mais um monumento do Doutor Destino. E a gente consegue ver aquele bioma também, aquela grama mais verde, parecendo com aquele bioma que a gente teve lá em Indústrias Stark, né? Naquela rodela gigante. Pelo menos dessa vez não vai ter uma rodela gigante, não. Dessa vez o mapa vai ficar bonitinho. Eu prefiro assim, cara. Essa temporada tem tudo pra ser melhor do que a temporada 4 do Capítulo 2 foi. E esse bioma aqui é o bioma da Marvel. Aparentemente, a grama da Marvel é mais verde. É isso. Essa imagem aqui se trata de um teaser oficial da próxima temporada. Ó, segundo vazamento, sim, né? Teremos skins do Quarteto Fantástico. Isso aqui já era totalmente esperado. A própria Disney, inclusive, confirmou essa informação. Olha só, eu não tinha reparado isso, mas o riff de energia das Indústrias Stark também retornará. E, cara, a gente tá falando de super-heróis, né? E a gente também tá falando da Disney. Então, meus amigos, não ache que dessa vez a gente vai ter apenas personagens da Marvel chegando na loja, igual acontecia lá na temporada 4 do Capítulo 2. Olha só, aparentemente teremos os incríveis. Os trajes foram anunciados na Disney D23 pra chegar ao Fortnite no outono norte-americano. Olha só, gente, que maravilha. Esse aqui já é o visual dos trajes, né? Tá legal pra caramba. Tá legal. Tá bem fiel. Perfeito, cara. Perfeito. Pra quem gosta aí, eu gosto bastante. E, cara, tem um monte de vazamento aqui ainda, velho. Vazou coisa pra caramba. Vazou não. Foi anunciado, olha só. Os vilões da Disney chegarão ao Fortnite em breve. Malévola, Capitão Gancho, Cruella, The View e mais. Pô, velho. Que doideira, velho. Eu não vou. Eu não vou ter V-Buck pra comprar tudo isso. O Epic, faz a boa. Daquele jeitinho que a gente já sabe. Aquele esqueminha, nossa. Vocês liberam os negócios antecipados. Faz a boa aí que eu não vou aguentar, Epic. Teremos também mais trajes de Star Wars, né? São esses aí. Muito legal também, né? Vai estar disponível esse mês, dia 12 de agosto. É amanhã, cara. E tem personagem de Fortnite também, cara. Olha só. Eu não reparei no trailer, mas olha só esse miáusculo. Um miáusculo dentes de sabre. Que doideira, cara. Vai ter muito personagem mesclado. Maravilha, maravilha. Assim, é muito bom. E mais uma valentia também, cara. É bem legal. Bem parecida com a original, mas muito legal. Aparentemente também teremos uma nova versão do Peixoto, né? Um Peixoto Deadpool. É totalmente esperado. O concept dele foi exibido no telão. Cara, esse concept foi pro telão. Esse concept? Caramba. Mas legal, cara. Certamente ele deve chegar aí mesmo. Acabou? Acabaram os vazamentos? As informações? As notícias? Só isso? Meus amigos, eu estou surtando. A gente tá aí na reta final da temporada. Tem muita coisa pra gente falar. Ah, daqui a pouco começam mais teasers. E cara, me acompanha. Segue as teorias aqui do canal. Quem me acompanhou desde o começo já sabia que teríamos uma temporada mais ou menos assim. Seria uma temporada da Marvel. Teríamos o Doutor Destino como vilão. Esse foi o primeiro vídeo da temporada atual, meus amigos. Se você for lá nos vídeos que eu postei nessa temporada, eu estava falando sobre essas coisas no primeiro vídeo dessa temporada. Então segue. A notícia chega aqui muito rápido. As informações, as teorias também. A gente vai trabalhando com o que a gente tem. E estamos sendo bem assertivos. Cola nesse canal aqui, meus amigos. Bom, comenta aí o que vocês acharam. Deixem a opinião de vocês. Enquanto vocês vão comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Só força, estamos juntos sempre. E eu fui. Valeu!